70 anos do dia em que essa camisa rodou o mundo e impressionou todo mundo. 70 anos do gol que desengasgou o grito que o país ainda não havia conseguido gritar. Colocou o Palmeiras no seu lugar. Do respeito mais profundo, de ser o primeiro sempre pioneiro. São 70 anos vestindo esse orgulho. Porque de camisa campeã, a gente entende do assunto. Legenda por Sônia Ruberti